Vinha nos produtos novos da Pebble que chegaram e eu vou estar mostrando o que que veio, para que que serve e é tipo uma preliminar para a aula de amanhã. Amanhã a gente vai ter uma aula completinha às 17 horas o horário de Brasília, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui na mesa o que que tem de produto? Esse daqui era o kit que a gente já estava usando antes. Todos eles chamam Discovery Set, mas esse daqui ele vem com quatro produtos diferentes. Depois eu vou mostrar direitinho quais são eles, tá bom? Mas chegaram também as aquarelas, olha que coisa mais linda, uma embalagem super legal, metálica. Então esse daqui não é nosso, não vou poder abrir, mas vem 24 cores e vem um pincel também de aquarela e um godê para você estar misturando, tá bom? O que mais que chegou? Esse daqui é um conjunto de tinta acrílica. Esse daqui, esse de material, gente, é para artista, tá? Não é aquela tinta acrílica que tipo acrilexa essas coisas de artesanato, tá bom? Então esse aqui são bisnagas e esse aqui, olha, é de alta viscosidade, tá certo? Então vem com... quantos tubos vem nesse daqui, Má? 20, 20 tubos de 20 ml, está aqui escrito. E vem um pincel grátis dentro, tá? E a gente tem aqui, recebeu também, a tinta do tamanho grande. Então a gente vai poder estar usando também no projeto hoje e amanhã. Então esse daqui, ele é tipo de neon. E daí tem esse daqui também, são todos de alta viscosidade, mas esses tubos são grandões, são maiores, tá? Então tem três cores aqui, a gente vai estar usando esses. E no início, gente, eu comprei esses kits que vêm com uma variedade de cores bacana para vocês estarem usando, mas em tamanhos pequenos. Talvez até que vocês gostam, querem continuar comprando, a gente traz esses maiores também, tá? Aí, olha só, cada um desses pacotes aqui vem com seis unidades e ele é de um tipo de tinta só. Esse daqui, por exemplo, é de porcelana, tá? Então, olha só, aqui tá dizendo que esse aqui é a brilhante. Depois eu vou entrar em detalhes nisso aqui, tá, gente? Eu só tô fazendo um apanhado geral. Esse daqui, por exemplo, é de vidro, pra você pintar em vidro. E esse daqui, olha, é fosco ou perolado, tá certo? Não é fosco, é perolado. E aí, tem aqui quatro outros conjuntos. Eu deixei eles separadinhos assim, por quê? Porque são exatamente os quatro tipos que vêm nesse kit aqui também. Esse aqui não chegou, mas tá vindo, tá? A gente pediu dele também. Então, olha só, isso daqui chama Lightening Medium. É pra você misturar. Você pode estar misturando com qualquer um desses quatro produtos pra deixar mais transparente. Mas não vai ficar mais líquido. Tá certo, não vai trocar a cor também, né? Uhum. Tá. Então, aí é o seguinte. Aí tem o de cerâmica. Tá certo? Tem também... Deixa eu tirar aqui. Esses aqui são os que a gente vai estar usando. Tem o de vitral. Que é esse daqui. Todos vêm com seis cores, tá, gente? E olha só que legal. Tem uns que são transparentes, outros são opacos. Nossa, é super bacana. Bem interessante. Aí eu vou bagunçar tudo aqui. Esse daqui chama Moon. E esse daqui, gente, ele fica... Parece um martelado. É esse que... Por isso que chama Moon. A lua, né? Então, o efeito que ele dá é tipo de um martelado. Assim que eu consegui interpretar. Olha aqui, tá vendo? É... E você pode estar combinando essas tintas entre si. Tá? Você pode estar misturando uma com as outras. E esse daqui, ó. Esse daqui chama Prism. Esse aqui eu achei que ficou parecido com uma escama de peixe. Escamado. E olha só que lindo que são as cores. Tá? Então, eu vou colocar o telefone agora aqui na horizontal. Pra eu estar mostrando, fazendo a minha demonstraçãozinha. Deixa eu arrumar aqui. É... E a minha pequena vai estar ajudando com os comentários. Eu fiz uma... Eu fiz uma pesquisazinha no Facebook. Eu vi que tem outras pessoas com o mesmo problema do que eu tô tendo. E... Então, eu já sei que não é só comigo. É um problema geral. Deixa eu ver se eu consigo estar colocando aqui. A voz ainda não está boa. Gente, um dia desse eu tava olhando, assistindo um vídeo que eu fiz da semana passada. Quando eu tava, assim, no auge da minha rouquidão. Que coisa horrorosa. A voz já não é linda. Ainda mais rouco. Ainda ficou pior ainda. Então, é... Má, você vê aí pra mim os comentários. E aí, eu vou dar um oizinho agora. O pessoal que chegou, a Silu, está ao vivo. A Rosângela, a Virgínia, acabou de chegar aqui. Tudo bom, gente? Então, quando vocês fizerem comentários, a Má vai me avisar pra poder estar respondendo. Porque aqui do celular eu não consigo ver. Então, eu vou só tirar essas coisinhas aqui. Os produtos novos. Ah, que tal se a gente colocar os preços de cada um dos itens nos comentários? Que eu sei que vocês gostam de estar sabendo o preço. Daí, a Má vai pegar e anota. Vai colocando nos comentários pra vocês, tá bom? As cores soltas, a gente não... Não trouxe ainda, tá? Porque são muitas cores. E... E assim, não dá pra estar trazendo tudo de uma vez. Eu queria estar mostrando isso daqui pra vocês também, que chegou. Oi, Lili. Olha só. Eu estou vendo o comentário agora. Lili escreveu um coraçãozinho e colocou... Oba. Vai entender. Bom, mas eu não vou dispensar a minha assistente aqui, não. Ela vai ficar aqui do ladinho. Isso daqui, esse livrinho que eles mandaram, eu achei fantástico, gente. Estou lendo desde ontem. Já aprendi tanto. Essa empresa, ela é canadense. Mas, ela é do canadense do lado francês. Tá certo? Então, por isso que eu quero o nome. E, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, estão exatamente os produtos que a gente trouxe. Então, o Vitral, ele é de... Brilhoso, de alta intensidade, transparente e opaco. Então, tem dos dois. Tá? Eu vou abrir aqui o meu kitzinho aqui, pra vocês verem. Viginha, esse daqui foi o kit que você comprou, tá? Então, esse foi o que não veio ainda. Oi, Edna. Tudo bom? Tá quer um também? Pois é. Ó, esse daqui é o Vitral. Tá vendo? E ele é bem... É... Bem grosso. Né? Viscoso. E esse daqui é transparente. Então, deixa eu colocar esse aqui. Olha, a Má tá escrevendo já aí. Deixa eu ver. Esse aqui é cerâmica. Esse daqui é prisma. Eu quero ir mostrando um de cada vez. Gente, eu não sei se vocês são assim, mas... Quando tem um produto novo, que... É... A gente não conhece muito, não tem muita informação. Então, precisa daquele... Um tempinho pra... Tá... Eu digo no laboratório. Pra você tá... É... Investigando. A Lili falou... Oi, Má. Ela tá balançando aqui a cabeça. Tá, então, ó. Nesse kit só tem um de Vitral. Daí, daqui do grande, do tamanho normal, eu tenho... Então, tem esse amarelo aqui. Daí, eu tenho um azul, um verde. E deixa eu ver se esse amarelo é igual a esse. Esse aqui chama limão. É... Esses dois são iguais, tá? É mesmo amarelo. Aí, no kitzinho... Deixa eu mostrar as cores que vem, ó. Vem um vermelho, um amarelo laranja, verde, azul e o dourado. O dourado já é opaco, tá vendo? Ó. Então, os outros cinco são transparentes, tá? Então, aqui tá explicado isso daqui. Alguém tem alguma dúvida com relação ao Vitral? Oi, Carolina. Tudo bom? Então, olha só. Pode ser aplicado... É... Fino ou grosso. Isso quer dizer que você pode tá misturando com esse Lighting Medium. Pode tá misturando um pouquinho com o pincel ou, então, com uma pipetazinha. E... Pra tá aplicando também. Tá bom? E aí, você pode tá combinando esses com os outros que eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. O próximo aqui, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Comentário. A tinta vitral dá para... Carimbar. Nossa, o tato fica bem legal. Pois é. Então, Rosângela, é o seguinte. É interessante estar comentando que é a questão da limpeza, tá certo? Porque essas tintas aqui, elas não são a base de água. Então, tem que ter o solvente próprio para estar limpando. Então, aí, no caso, se você quiser tá usando carimbo ou outra coisa assim, que nem a Rosângela tava comentando, daí você tem que limpar o seu carimbo com o solvente da tinta. Tá certo? Tá, então, é o seguinte. É esse aqui chama Fantasy Prism. Que é aquele tipo uma escamazinha ou aqueles falam tipo uma colmeiazinha de abelha. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É esse daqui, olha. Agora, vê assim como tá depositado embaixo, olha. Então, é sempre bom ter aqueles palitinhos de picolé pra tá misturando. Viginha, a Má tá colocando os preços nos comentários. Dá uma olhadinha aí, tá? Ah, ela acabou de me dizer. Qualquer um desses kits aqui com seis é R$19,95. Não, Viginha, no Epa Encomenda não chegou já. Já recebi. Você já comprou esse daqui. Esse aqui não chegou, tá fora, tá... Não veio nessa caixa, mas já tá pedido. Tá? Então, tô esperando eu chegar a qualquer momento. Mas esses outros aqui, todos que estão na caixinha, eu já recebi ontem, tá? A aquarela e a tinta acrílica. Todos aqueles que eu mostrei... Ah, eu acho que você não tinha chegado ainda, Viginha, na hora que eu tava mostrando. Mas, é... Depois dá uma olhadinha bem no início do vídeo, tá? Tá, então, eu tenho dois Prism Fantasy aqui, ó. Que são esses dois. Esse daqui é o azul e esse daqui é tipo um douradinho. Então, eles são... A base de óleo, tá certo? E... Depois que eles secam, ele dá aquele efeito que eu falei pra vocês de colmeia de abelha ou de escamadozinho, tá? Agora, é o seguinte. Também não dá... Isso aqui só dá pra você... É recomendado você tá aplicando esses produtos na horizontal. Sabe, pessoal, que gosta de tá pintando tela no cavaletezinho? Então, não dá pra... Não dá pra tá usando essas tintas na vertical, tá? Na tela na vertical. Tem que colocar na mesa pra tá usando. Então, esse daqui é do kit. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui mais. Eu tenho esse daqui, que é o mesmo desse aqui, o Buttercup. Eu tenho um cinza, tá? E eu tenho esse vermelho aqui. Então, naturalmente, o pigmento desses aqui, eles são desse estilo meio furtacorzinho, metálico. É natural deles, tá? Dessa tinta. Alguém tem alguma dúvida do Prism e Fantasy pra eu pegar e passar pra o próximo? Já fiz esse, já fiz esses dois. Daí, aqui, ó. Seguindo a minha lista, tem o Fantasy Moon. Que é esse daqui. E esse tem o efeito, lembra da lua? O efeito martelado, tipo de quebrado. Tá certo? Também é a base de óleo. E você também pode estar misturando com o Lightning Medium pra deixar ele mais aguadozinho. Vamos ver as outras cores que eu tenho aqui. Eu tenho esse rosa. Eu tenho esse marrom que chama Chocolate. Parece um bronze. E eu tenho esse azul que chama Metal Blue. Ah, olha só o que eu esqueci de mostrar as cores do kit do outro. Vou mostrar desse aqui primeiro. Esse aqui é do Moon, tá? Ó, vem um azul turquesa. Vem esse aqui que chama Smoke. É tipo esse marrom. Tem um vermelho. Tem esse aqui que eu mostrei pra vocês. Metal Blue. Tem um que chama Apricot, que é mais pro alaranjado. E tem o dourado. Tá bom? Agora, como eu tinha esquecido de mostrar as cores que vêm no... No Prisman, deixa eu mostrar agora. Ó. Vem um cinza, o Onyx. Vem um branco. Branco meio beijizinho. Tá bom? Tá bom, Virginha. A gente conversa depois da aulinha, tá bom? Daí vem um vermelho. Aí, vem esse aqui. Parece um violeta. Verde e o dourado. Eu acho legal que eles sempre colocam o dourado nos kits deles. Olha só, aqui embaixo. Essas são as cores. Tá. Então, esse que eu tinha esquecido de estar mostrando pra vocês. E agora, vamos falar do Cerâmica. Esse daqui é o preto, no ar. Então, o Cerâmica é que nem o Vitral. É de alta... De alto brilho. E ele tem um acabamento tipo de laque. Acabamento de cerâmica, quando vai pro forno, queima. Aí, fica aquele bem brilhoso, né? É igualzinho, tá, gente? Então, é de alta luminosidade. Eles são a base de óleo também. E eles têm... E eles estão bem grossos, tá? Não é fininho, não. E você pode estar combinando com os outros. Então, aqui estão as cores. Oi, Ana. Tudo bom? Maravilha. Você não sabe. Ontem, quando você chegou à noite, eu fiquei doidinha. Parecia criança. Falei pro meu marido. Parece Natal. Ó. No da Cerâmica vem o branco, preto, vermelho, o dourado, amarelo e o azul. Que chama lavender aqui. E vocês podem estar misturando entre si e misturando com os outros também. Tá? Então, esse aqui da Cerâmica, como eles são cores sólidas, eles são legais pra você tá fazendo base. E vocês podem estar usando qualquer um desses produtos em materiais não porosos. Você pode estar usando em metal, em plástico, também na Cerâmica pode ser. Você só tem que estar protegendo, colocando um fundo embaixo. E, nossa, as possibilidades são enormes, são muito grandes. Então, eu já mostrei as cores do de Cerâmica. Já falei pra vocês disso daqui. E agora eu vou mostrar os outros dois que eu trouxe também. Esse daqui é o de porcelana. Deixa eu ver onde tá ele aqui no meu livrinho. Pera aí, só um instantinho. Gente, tem muita coisa. Não vou enlouquecer vocês de uma vez. Tá certo? Porque ninguém merece. Nem eu consigo aprender tanto assim de uma hora pra outra. Mas, da feita que a gente for trazendo as coisas aos pouquinhos, eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem que legal. Olha, essas aqui são as cores do acrílico que a gente estava olhando. Eles têm as cores sólidas. Tem esse daqui que chama Dyna. Que foram esses que eu recebi. Tem a Florescente. E tem esse daqui que chama Fosforescente. Tá? E tem o Iridescente também, que são os metálicos. Tem de tudo. Tem de tudo que os outros não têm. Isso que eu acho bacana. São as cores. São materiais que ninguém tem. Que eu acho muito legal. Eu tô tentando achar esse daqui pra estar mostrando pra vocês. Ó, quem comprar os kits dessas tintas, eu vou tentar mandar o máximo que eu puder desses materiais pra vocês. Pra vocês aprenderem também, tá? Então, Carolina, também é isso que eu tô falando pra vocês. É super diferente o material deles. Já tem uns dois anos que a gente conhece, que a gente já vem namorando com o material deles. Então, agora a gente decidiu trazer, importar, né? Lá do Canadá pra vocês, tá bom? Vocês sabem que eu gosto de tá trazendo o que ninguém tem, né? Esse é o nosso diferencial cerâmica. Não tem aqui nesse livrinho, gente. Então, eu vou pegar e vou mostrar daqui da caixinha mesmo, tá? Então, é o seguinte. Esse é um acabamento também brilhante. A diferença que eu vejo, ao meu ver, é assim, além de que eles são... Isso daqui é a base de água, não é a base de óleo. Então, a tinta não é tão grossa. Do que quanto a de cerâmica. Pois então, né, Aninha? A voz tá uma porcaria. Mas semana passada, eu tava até sem voz. Uma semana atrás. Eu perdi a voz duas vezes na semana. E agora, tô com essa voz aqui, horrorosa. Mas, enfim. Tá, então é o seguinte. Olha só, instruções. Eles são a base de água, tá? Tem um acabamento brilhante. E pode ir na máquina de lavar prato. E também pode ir no forno. Então, vamos dizer que você queira pintar um prato, essas coisas. Você pode estar usando na cozinha também. Certo? Então, as cores que tem aqui dentro, ó. Tem o branco. No branco, é ivory. Que é aquele sujinho. O preto. Tem o vermelho, amarelo, azul e um verde. As cores primárias, né? Aí tem o branco também, ó. Tá certo? Tá vendo aqui? Ui, agora melhorou. Tá. Então, alguém tem alguma dúvida de porcelana? Vou mostrar. Esse daqui é o Vitria. Esse daqui, ó. Eu não sei se vocês viram. Esse aqui fala 150. Esse aqui fala 160. Esse daqui, ele também é pra pintar em superfícies não porosas. E ele é a base de água. Tem as mesmas propriedades do de porcelana. E você pode colocar na máquina de lavar, no forninho. Então, Virgínia. Vamos ver se precisa queimar no forninho próprio? Vou montar uma lidinha aqui. Mas... Ah, então, olha. Ele... Ele... É... Você pode colocar na máquina de lavar. Depois que você... Você queima. É. Mas, olha só. É pra queimar no forno de casa mesmo, tá, Virgínia? Olha, gente. Olha. Tá vendo? Essa instrução daqui, ó. 160 graus Celsius ou 320 Fahrenheit por 40 minutos. Então, depois que você pintar a sua peça, você tem que colocar no forno. Forno de casa mesmo. Não precisa ser naquele forno especial de cerâmica, não, tá? Por 40 minutos. E... Daí eles vão queimar, né? Aí vai ficar... É... Resistente. Tá bom? Alguma outra pergunta? A gente falou as cores? Não. A gente não falou as cores. É... Esse aqui chama Cloud. Parece um branco, ó. Ah, limão, amarelo, verde, azul. E um outro verde aqui. Chama Mint. E um rosa. De nada, Virgínia. Olha o rosa, que lindo. Daí tem um verde escuro, um verde mais claro. E esse fica com esse efeito aqui, olha. Perolizado. Achei lindo. Achei a coisa mais linda. Agora, vamos deixar de... Blá, blá, blá. Eu quero fazer esse projetinho com vocês. Eu peguei duas peças de resina. Vocês podem estar... Isso aqui também é material não por uso. Tá certo? Então, eu vou usar esse daqui. Que a minha filha gostou desse daqui. Eu acho que ela vai querer fazer o coração. Por isso que ela falou pra fazer isso daqui. Tem essa suspeita. Uma suspeita aqui. É isso, má? Yep. Yep. Aí, gente. Deixa eu pegar aqui um negocinho pra misturar. Já não peguei os meus palitinhos. O que eu vou usar hoje vai ser essa tinta vitral. Vou colocar aqui de ladinho. E eu vou usar esse lining. E essa aqui é a mesma cor dessa. Então, eu vou usar essa daqui. Vou colocar aqui pra vocês verem. Vou usar essa tinta aqui. Tá bom? E eu tenho uma paleta também aqui, ó, gente. Pra tá misturando. Porque eu vou tá usando esse lining medium. Tá? Então, esse daqui, gente, não precisa misturar. Porque ele... Ele já... Ele não assenta nada. Que cor que eu vou usar? Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Que cor que eu vou usar? Vou sentar. Má, você me avisa. Lê pra mim algum comentário, tá? Então, gente. É o seguinte. Eu vou pegar... Vou tentar colocar aqui nessa pontinha. Vou fazer um rearranjo aqui, meu povo. Me diga se eu estiver fora de foco, sim? Fora de foco, não. Fora aqui da área. Vou pegar aqui o azulzinho. Eu vou fazer assim, ó, gente. Como eu tô com um espetinho aqui só... Eu vou pegar e colocar... Ó. Eu só vou pegar e... Colocar aqui dentro. E colocar aqui um pouquinho. Viu? Como eu tô fazendo? E aí, eu vou pegar e vou colocar o outro aqui. Vou colocar até menos. Então, esse aqui não tem cor nenhuma. Correto? Aí, agora... Eu vou poder pegar... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou pegar o amarelinho primeiro. Abre aqui pra mamãe, por favor. Você que é forte. Esse aqui deu pra abrir melhor. Gente, a história da tinta... É super importante de vocês não deixarem ficar sujo aqui em volta. Porque depois que seca, vira cola, né? Então, já viu. E eu vou pegar e vou colocar o amarelo aqui. Ó. Só pra vocês... É... Pra eu já explicar... Que a gente também tem o líquido solvente... Tá lá embaixo, tá? Só que eu não trouxe pra cá. Mas tem, tá bom? Tô só limpando aqui o meu espetinho, meu palitinho, gente. Pra colocar no azul, tá? Como esse aqui vai... Eu quero mais... Eu... Peguei e enfiei até mais fundo ele, tá? Vou fechar aqui... Pra não secar. Não vou usar o verde hoje. Eu tô com o meu tapetinho aqui, mágico, embaixo. Tá bom? Porque se cair, se pingar, depois fica mais fácil. E, ó... Eu vou fazer aqui, eu vou misturar. Obrigada, meu amor. Aquela piragueira, né? Que fica tirando até o final, né, gente? Você já sabe. Não dá pra gente... Tá desperdiçando nada. Ó, eu vou pegar esse pincelzinho aqui. E aí eu vou começar com o clarinho aqui. Vou colocar em algumas partes. Essa tinta, ela meio que vai entrando nos buraquinhos por ela mesma. Nem precisa fazer muito esforço, viu, gente? Então, a gente sempre começa com a cor mais clara. E aí depois vai puxando pra dentro, né? Vocês estão vendo que lindo que é a intensidade da cor? Vocês podem estar fazendo... O pessoal que tá comprando aquele molde pra fazer com massinha. Vocês podem estar comprando aquilo. Faz as suas próprias resinas. Resina, não. Seus próprios embellishments, né, não? E depois vocês pegam e pintam. Tá? Agora eu vou meter o amarelo aqui no azul. Esse azul parece um... Meio violeta. Olha, gente. Eu vou pegar aqui de volta. Eu adorei esse bilotinho aqui, porque aí eu posso ficar segurando. Mar, tem algum comentário? O que a Ana Paula falou? Olha, gente... Você usou o solvente para limpar o céu. Isso. Exato, Ana. A gente usa o solvente. Daí, olha, você pode deixar assim de cabeça pra baixo. Aí vai escorrendo. Aí fica um negócio bem natural. A Virgínia perguntou se os resinas estão na loja. O molde está na loja. Não. Tá na... Porque só comprei um de cada, Virgínia. Então, eu coloquei no álbum... Tem um álbum lá na nossa fanpage aí, na nossa fanpage. Que se chama... Em estoque, eu acho. E aí tá lá, tá? Ó, gente. Então, eu não tô pegando e guiando muito a tinta, porque eu quero que meio que escorra ele mesmo, tá? Que eu quero que fique mais orgânico esse negócio daqui. Então, eu tô colocando a tinta e esperando ela cair assim pra baixo pra misturar com a outra cor. Tá certo? Ó, isso foi ideia de última hora. Eu cheguei aqui. Saí catando com a más coisa aqui. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer tal coisa. Daí surgiu essa ideia. Ó, tá vendo assim, ó? Tá escorrendo pra cá, tá? Por isso que eu tô deixando assim, ó. Que era assim que eu queria que ficasse mais natural. Tem um monte de tinta, viu? Só quando... Você pega um pouquinho... E tem um monte aqui. Eu vou ter que sair pintando um monte de coisa depois. Também hoje é sexta-feira a gente merece, né? Ó. Aí, ó. Tem mais. Eu peguei e trouxe aqui, ó. Uns pozinhos, uns pigmentos. Que eu achei que ia ficar bacana. Então, deixa eu ver aqui alguma coisa que fique legal. Esse daqui é... Pigmento, gente, é triste, viu? Você tem que ler o que tá escrito atrás. Mesmo que você ache que é uma cor. E se tá escrito que é outra coisa. Então, eu tô falando pra vocês. É a outra coisa. Não pode brincar com o pigmento. Tem umas cores que são traiçoeiras. Eu acho que eu vou usar esse amarelinho aqui mesmo. Ginger peach. Vamos ver o que que vai dar. Daí, eu tenho esse pincel aqui. Eu não molho ele. Ele sempre é sequinho. Eu quero só bater em cima. Porque aí, como a tinta tá molhada... Daí, prega nele. Você entendeu? Só que, às vezes, não vai aonde a gente quer. Trabalho de paciência. Ah, agora deu. Vou já mostrar pra vocês. Não se preocupem. Nem faz muita coisa. E fica lindo. Ó, vocês também podem tá fazendo assim, ó. Tem uma outra dica pra vocês, ó. Palitinho de dente. Você pode tá pegando também, ó. Seca rápido, viu, gente? Tá meio pegajoso, assim. Não tá muito molhado. Ó, você pode pegar um pouquinho, ó. E colocar só onde você quiser. Certo? Aqui ficou muito, ó. Naquela hora que eu coloquei, mas... Não dá pra ficar esfregando, viu, gente? Porque a tinta tá molhada ainda. Ó, gostei, assim, ó. Com o palitinho, ó. Fica bacana também. Eu sei que tem muita gente das minhas clientes que compraram os pozinhos. É... Os pigmentos. Então, tá aí mais uma aplicação pra vocês. Tá certo? Pra vocês saberem como usar o material de vocês. E... E... Eu acho que é isso. Vou mostrar mais de pertinho. Oi, inocência. Tudo bom? Também se eu não quiser isso aqui, ó. Vou pegar outro pincelzinho aqui pra ir voltar no amarelinho lá. Ficou muito aqui, tá vendo, gente? Na hora que eu bati, veio muito. Vai lá e tira. Só que ficou mais... Mais fortinha a cor. Só não pode encostar no azul, né? Tá? Viu? Gostaram da cor? Não ficou lindo? Olha eu, né? Falando que ficou lindo o meu próprio trabalho. Vocês que me digam aí. O pozinho é só pra dar um... Tchan, 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 tchan. Entendeu? Aí, olha só, gente. Amanhã a gente vai estar usando as tintas... As tintas acrílicas. Eu peguei... Várias telinhas, ó. Essas telinhas pequenininhas. Já tá brincando amanhã com vocês. Tá? E... Aí amanhã vai ser uma aula mais completinha. Hoje era só pra estar compartilhando com vocês o que chegou. Qual que era a diferença do kit que a gente já tinha trazido antes. E... Pra vocês verem o que que é de novo. Agora... Tem muita coisa mais pra mostrar pra vocês. Amanhã... Que horas, Mar? Cinco horas, né? Que eu falei? Cinco horas da tarde, tá, gente? Vai ser uma... Uma horinha só de aula. Prometo que não vai demorar o dia inteiro. E... E aí a gente vai fazer alguma outra coisa. Talvez a gente até use esse bonitinho. No vídeo parece bem brilhante. Mais... E é mesmo, viu, gente? Mas... É... A cor é mais intensa. Um azul mais fechado do que parece no vídeo. No vídeo eu acho que parece muito espantado. Olha só que legal. Olha... A tinta escorreu aqui. Tá vendo? Era isso que eu queria, gente. Ó. Tá vendo aqui em cima? Achei que ficou bacana. Fofo. Muito fofo, Lili. A Lili pode fazer... Vocês podem fazer elogio. Ah! Tem um negócio que eu queria mostrar pra vocês. Peraí. Só um instantinho. Deixa eu... Deixa eu colocar isso aqui do lado, gente. Eu queria mostrar um negócio que eu tinha prometido. Pra Cristina, Jorge. Não sei se ela tá aí ou não. Mas eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Que, ó. Ela tinha me perguntado como é que era esse pincel, ó. Esse pincel aqui de... Bem gordinho. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Vocês querem? Eu mostro. Se quiserem ir embora, também pode ir embora. Até eu não mostro. Vocês que sabem. Ó. Eu vou pegar aqui duas cores. Que são bem diferentes. Esse daqui é aquele embalestimento mousse da... Da Tonic Studio. De nada, Ana. Prazer tudo meu. Mostrar tudo. Compartilhar. Deixa eu pegar um pedacinho de papel pra vocês verem. Coisinha bem simples. Só pra gente tá compartilhando. Esse aqui é um papel... De aquarela. Só que é um papel de aquarela meio fino, viu, gente? Deixa eu colocar assim. Que o sol tá indo embora. Que o coco vai começar a ficar mais escuro pra vocês verem. Mas, ó. Um lado eu usei com verde. O outro lado eu usei com o dourado. Então é assim. Esse daqui... Você pode tá esfregando com o dedo. Pincel dedal. Tá? Você pode tá usando assim, certo? Daí, se tiver coisa tipo esse daqui que tem entrâncias assim. Daí você pode tá usando. Eu usei esse aqui pra fazer um esfumaçado. Isso aqui não é pincel de você tá molhando com água. Tá certo? Daí você pode tá fazendo um esfumaçado, ó. Daí você não enfia o dedo no negócio. Daí vai ficar umas partes que vão ficar mais fortes do que outras. Mas isso é normal. É onde o pincel primeiro toca na tinta e depois toca no papel. Daí vai ficar mais escuro. E aí outras partes vão ficar mais clarinhas. Tá certo? Se você quiser, você pode tá começando fora e aí vem pra dentro. Capisco. Ó, começa fora e vem pra dentro. Parece pincel de maquiagem, ó. E aí ele já dá uma polida, tá vendo? Tá vendo como fica brilhoso, gente? Ó, olha o brilho. É brilhoso. E o dedo também fica brilhoso. Pronto. Então, já mostrei. Vocês pegam e peguem. Peguem aí. Marca Cristina que tinha pedido pra mostrar o pincel grande. E como é que usava. Tá mostrado. Um pacote, vem dois. Tá? Vem dois juntos. Isso aqui tá listado lá na loja já. Já faz tempo, por sinal, gente. Que já faz tempo que chegou isso. Alguém tem alguma dúvida? Já que agora eu consigo ver os comentários. Só porque eu pedi pra Mar vir pra cá. Esse negócio daqui de colocar... De colocar pozinho por cima, gente. Vocês podem tá usando com glitter. Você pode tá usando com aqueles... Aquela... Aquela purpurina bem fininha que chama Sparkle. Pode tá usando com aquilo. Também pode tá usando com pigmento. Usa com o que você quiser. Porque a tinta, enquanto tá molhada, ela fica... Parece uma cola. Tá bom? Eu adorei os pincéis virzinha também. Ah, gostei muito. Muito mesmo. Então... Alguém tem alguma outra dúvida? É só me perguntar. Pessoal, obrigada por ter... Compartilhado o seu... Final de noite aí... Com a gente. Eu espero que o Face de agora em diante sempre apareça os comentários. Porque é tão melhor. E... E aí é isso, gente. Já que vocês estão tudo chuchu, beleza. A gente se vê amanhã. Eu vou treinar mais um pouquinho. Tá bom? Pra tá mostrando umas coisas bem legais pra vocês amanhã. Não limpa o pincel, Lili. De nada, virginha. Ó, não limpa. Tá vendo? Então, é assim, ó. Por isso que vem dois. Vem quatro pedaços. É... Você pega... Eu vou fazer assim. Um lado eu vou só usar cor verde. Esse lado eu só vou fazer com amarelos. Um vai ficar só pra vermelhos. E um vai ficar só pra azul. Tá certo? Os pincéis... Esse daqui é isso. Os pincéis desses aqui, que a gente usou com esse... É... Tem que usar um solvente especial. Pra tinta base de óleo. Eu não sei se pode usar tupertina. Acho que é esse que é o nome. Mas... É... A Pebel tem um produto que é pra... Má, tu não corre lá na garagem pra pegar? O quê? É um vidro, sim. Que o líquido é transparente. Chama mineral... Não sei o quê. Na caixa da... Tem uma caixa aberta com os produtos da Pebel. Ó, a Má, vou lá ver se ela acha, gente. Então, Virginha... Eu não sei se é thinner, tá? Por isso que eu pedi pra Má buscar lá. Porque na palavra, lá no vidro, tem um... Esse aqui é escrito mineral. E eu não sei qual é a diferença do... Tiner pra essas outras coisas. Porque, tipo... É... A tupertina, ele é diferente do Tiner. Não são a mesma composição. Então, assim, é sempre bom ver direitinho. Obrigada, meu amor. Olha. É esse daqui, ó. Não tem cheiro. E chama mineral spirit. Tá vendo? E isso é pra todo tipo de tinta à base de óleo. E... Mas é tóxico, ó. Tem uma caveira aqui, ó. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar... É... O que que é? Ó, então, tá dizendo que isso daqui é... É... Esse daqui, ele é uma alternativa pra pessoas que têm alergia. Alergia a tupertina. Exatamente. Então, isso daqui não é a mesma coisa. Tá certo? Então, deixa eu ver se eu consigo ler aqui... Essas letrinhas tão pequenininhas... Também chegou, Lili. Não te estressa. Tá falando pra você não beber. Pra não deixar perto de criança. Pra usar a máscara. Pra não ficar perto de fogão, de chama. E pra abrir, você tem que apertar pra baixo e virar. Tem uma coisa de segurança aqui. A tampa. E é isso. Não tá... Não sei qual que é a composição, tá, gente? Não sei. Não é porque eu não quero dizer, não. Porque não tem escrito aqui. Mas... Não tem cheiro. Tá? Explicado? E, ó... Pra limpar, gente... Você põe só um pouquinho na sua paleta. E aí, limpa. Adria, a gente tá terminando. Eu já tava dando tchauzinho. Mas vai lá e assiste novamente, tá? Assiste do início, tá bom, gente? Tá. Então, a gente vê amanhã. Às 5 horas. Alguma outra dúvida com relação a pincel, limpeza, tinta. Antes que eu me vá. Que eu se vá. Pois então. Ninguém dúvida? Então, tá, gente. É... Beijo pra todo mundo. Obrigado, tá? Então, eu espero que amanhã a voz já esteja melhor. E... E a gente se vê amanhã 5 horas da tarde. Tá? Tchau, gente. Tchau.